Declare comigo, Senhor Glória, 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 gl Eu levantei, eu levantei a minha voz e comecei a te adorar Nesse mistério comecei a me entregar No trono santo eu estou a caminhar Ouvi tua voz dizendo sim, sobe agora até aqui Não hesitei, no mesmo instante me rendi Na minha adoração eu comecei a subir Eu vi o trono e nele estava o Altíssimo O Deus todo poderoso, leão da tribo de Judá E Ele é santo, tua face brilha mais que o sol Ele é maravilhoso Se você crê nele, então dá o glória Glória ao todo poderoso Eu levantei a minha voz e comecei a te adorar Nesse mistério comecei a me entregar No trono santo eu estou a caminhar Ouvi tua voz dizendo sim, sobe agora até aqui Não hesitei, no mesmo instante me rendi Na minha adoração eu comecei a subir Eu vi o trono e nele estava o Altíssimo O Deus todo poderoso, leão da tribo de Judá E Ele é santo, tua face brilha mais que o sol E Ele é maravilhoso Só pra quem tem glória, levante as suas mãos aí E dá o glória, e dá o glória, vem Glória ao quê? Eu quero ouvir sua igreja declarando glória Glória ao todo poderoso Glória ao todo poderoso Glória ao todo poderoso Mais uma vez o glória Glória ao todo poderoso Glória ao todo poderoso Cheirei da lavação, da lavação Espírito Santo Eu sei que pode ser mais forte Da glória, da glória, da glória Glória ao todo poderoso 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 Glória Todo poderoso Glória Reclare assim comigo Reclare assim A minha vida não será a mesma A minha vida não será a mesma Declare A minha vida não será a mesma A minha vida não será a mesma Declare comigo A minha vida não será a mesma 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 Ok Pede assim, levanta suas mãos e pede assim Vem com teu fogo Vem com teu fogo Pede Vem com teu fogo Vem com teu fogo Só pra quem quer pede Vem com teu fogo 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 Declare Incendeia a minha igreja Incendeia a minha igreja Eu quero ouvir só a igreja declarando A minha vida nunca mais será a mesma A minha vida não 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 será a mesma Sabe por que, Espírito Santo? Que eu te buscarei Será que você pode declarar isso com toda a tua força? Eu te buscarei Senhor Eu te buscarei Senhor De todo o meu coração Com toda a minha paixão Sim, eu te buscarei E feche seus olhos em nome de Jesus Espírito Santo Nós queremos ser diferentes essa noite, Senhor Porque nós estamos marcados pelo teu sangue O teu sangue nos libertou E hoje eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo Nos batiza no hoje, Senhor Nos batiza no Senhor, hoje Feche seus olhos em nome de Jesus Aleluia Amém 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 Amém